Oi meninas, hoje eu vou gravar um vídeo dessa make aqui, bem a pele bem glow, porém usando produtos bem baratinhos e que com certeza vocês vão gostar bastante. Agora meninas eu vou passar aqui esse redutor de oleosidade da pele aqui da marca da Mary Kay, ele deixa a pele bem aveludada, é um hidratante bem legal que é bom você ter em casa, eu uso no lugar do primer, tá? Agora eu vou vir aqui com essa paletinha da Ruby Rose, vou fazer a marcação aqui das minhas sobrancelhas, eu vou usar primeiro o tom marrom mais claro, depois o tom mais escuro, mais ou menos de um dedo para trás, para finalizar ela atrás, aí eu faço o mesmo procedimento do outro lado, como vocês estão vendo, não é uma coisa muito difícil, porém a minha sobrancelha é um pouco complicada, ela é micro pigmentada fio a fio e eu preciso tirar ela, os pelinhos estão bem grandes, tá atrapalhando bastante, mas enfim, é isso aí que temos para hoje, né? Agora eu vou vir aqui com corretivo, efeito mate da Fenza, ele é super baratinho, gente, muito barato mesmo, eu acho que foi 5, 6 reais quando eu comprei ele, ele é muito bom, ele já dura aí quase um ano já que eu tenho esse produto na minha gaveta, eu passo duas de mão, eu apliquei com o dedo, fui dando batidinhas, aí chegou o Enzo, né, obviamente, para mamar, porque ele é um faminto, fiz o mesmo procedimento do outro lado, gente, esse corretivo além de maravilhoso, ele seca muito rápido, ele não derrete na água, às vezes eu lavo o rosto, lavo não, eu molho, né, para dar aquela refrescada, mas eu não tiro o produto, eu sou seco, dando apertadinhas assim com o tecido, e ele, a make continua, então ele é maravilhoso, comparando com o da Ricoste, é um deus, porque o da Ricoste é uma porcaria, né, digamos, de assim de passagem, agora eu vou usar aqui esse pincelzinho de peixe, e vou aplicar aqui meu BB Cream da L'Oreal, que eu adoro, comprado aí na Americanas, você encontra em qualquer farmácia, qualquer drogaria, qualquer loja de cosméticos, com certeza você vai encontrar, então eu vou aplicando aqui, dando batidinhas e arrastando devagar para não ficar muito marcado, como eu falei para vocês, eu não estou utilizando a esponjinha, porque esse pincel, meu Deus do céu, é maravilhoso, esse pincel vale aí por uma Beauty Blender, com certeza ele é maravilhoso, para aplicar base, corretivo também, que eu já usei ele, eu comprei ele na loja aqui do meu Instagram, mas enfim, agora eu vou aplicar esse pozinho aqui da Ricoste, cor bege claro, que eles mandaram para mim, tem vídeo aí no canal já, dos recebidos da Ricoste, que eles me mandaram através de uma... é... digamos assim, que eles tentaram me agradar para os produtos aí que eu comprei, que estavam porcaria, né, aí eles me mandaram uma caixinha bem recheadinha, tem um vídeo aí para vocês, vou deixar o link aqui embaixo. Aí aqui eu apliquei com um pincelzinho, agora eu vou usar aqui esse meu blush da MAC, que já está mais velho que a minha avó, mas é o que temos, né, essa MAC ela é bem básica, eu fiz rapidinho só para não ficar aí com o rosto cheio de olheira e manchas de gravidez, etc e tal. Esse vídeo vai ser bem curto, tá gente, é apenas sete minutinhos, agora eu vou vir aqui com esse pozinho um pouco mais escuro, aveludado aqui da Dylos, para marcar o nariz um pouco, não muito, dar uma acertadinha aqui na sobrancelha com o pincelzinho ainda sujo da sombra aqui da Ruby Rose, do quarteto, para as sobrancelhas, mas você pode usar qualquer marrom aí que você tiver, desde que não tenha glitter, não tenha brilho. Agora eu vou vir aqui com esse iluminador da Ricoste, que eles também me mandaram, e vou aplicar ele aqui na minha pálpebra móvel e no cantinho da lágrima, só para dar uma iluminadinha básica, afinal é uma make dia, né. Aí eu dei uma pincelada aqui com esse pozinho da Dylos um pouco mais escuro, para poder marcar aqui o côncavo e abaixo dos olhos. Agora eu vou aplicar aqui esse meu pincel da China, que custou acho que R$1,00, R$1,00 e pouco aí, em uma dessas lojinhas de cosméticos, já faz um tempinho ainda, foi lá em Laranjeiras na Serra, no Espírito Santo que eu comprei. Agora eu vou usar aqui essa réplica da MAC, ou da MAC, como queira falar. Tem uma manchadinha básica ali, porque com criança é complicado, né gente. Aí eu vou utilizando aqui, eu dou algumas pinceladas, porque eu não tenho muitos cílios, tá, mas esse rímel é muito bom. Poderia ter usado outro aí da Mary Kay, para dar um volume maior, mas eu não quis, eu quis esse daqui, que ele é levinho mesmo, hoje a make é toda fresh, eu meio que toda leve, toda tranquila, né. Enfim, aí vamos aqui finalizando, passei também nos cílios inferiores, para poder, né, não ficar faltando pelo aí. Então vê que não cobriu muito bem as minhas olheiras, agora eu vou vir com esse pincelzinho aqui e desfumar, vou aplicar aqui o iluminador. Vou aplicar aqui também no meu nariz, e depois eu vou vir aqui com esse gloss. Da Recoste. Passei bastante brilho, viu gente, porque é para dar aquela iluminada. Vamos aqui corrigir. E agora eu vou vir aqui com o gloss para finalizar. Então é isso, se inscreva aí no canal, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e vai ter mais vídeo aí no canal. Um beijo, beijo com Deus, e até o próximo vídeo. Um beijo, beijo com Deus, e até o próximo vídeo.